A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui é a Pastor Ione Santos e sejam muito bem-vindos à Tarde da Benção. No livro de 1 Samuel, no capítulo 24, versículo 10, diz assim Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Meus queridos, no livro de 1 Samuel, no capítulo 24, nós sabemos que Davi poupou a vida de Saúl. Davi teve a oportunidade de matar o rei Saúl, mas ele se recusa a levantar a mão contra o ungido de Israel, o ungido do Senhor. Então ele simplesmente corta um pedaço de seu manto. Quando Saúl fica sabendo que Davi poupou sua vida, declara que Davi é mais justo que ele e certamente se tornará o rei de Israel. Meus queridos, existem momentos em que o melhor é esperar Deus agir, em vez de tentarmos fazer as coisas acontecerem. Vemos isso claramente quando Davi recusou-se a tirar a vida de Saúl, ainda que aquele rei estivesse tentando matá-lo. Quando Saúl estava sozinho e vulnerável numa caverna, os guerreiros de Davi lhe disseram que aquela era a oportunidade concedida por Deus para tomar posse do reino que lhe pertencia por direito. Contudo, Davi recusou-se dizendo, Depois que Saúl deixou a caverna, Davi gritou para ele, Davi sabia que Deus o tinha escolhido para ser rei, porém sabia também que matar Saúl não era a maneira correta de fazer com que isso acontecesse. Ele esperaria até que Deus o retirasse do trono. Porventura, existe algum obstáculo entre você e algo que lhe pertence por direito? Você acredita que esta seja a vontade de Deus? Mas o método e o momento de alcançá-la não lhe parecem corretos? Eu gostaria que você refletisse bastante e orasse muito antes de decidir pelo caminho errado rumo ao objetivo correto. Espere o agir de Deus. Essa é a melhor oportunidade para que as coisas certas aconteçam do seu jeito. O Senhor não quer passar na sua frente. O Senhor não quer passar à sua frente nem à frente do teu plano. mas esteja buscando a direção de Deus. Peça a Deus a paciência que você precisa para poder esperar, sabendo que tudo e todas as coisas têm o tempo certo nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus elas são perfeitas. Porventura, se você estiver se sentindo injustiçado por alguém, saiba que Deus está te dizendo que o melhor caminho não é fazer justiça com as tuas próprias mãos, mas ore a Deus e peça a direção correta. E Deus no tempo certo fará justiça ao teu favor. Ele irá te honrar novamente e o nome dEle será glorificado na tua vida. Saiba, meus queridos, que o tempo de Deus é sempre perfeito. Espere pacientemente por Ele. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.